Abertura 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 O que faço o dia? É tudo isso. Então, o dia, se você não consegue fazer isso. Então, o dia, se você não consegue fazer isso. Por isso, a gente vai falar sobre isso. E dizem que se você não consegue fazer isso, você pode fazer isso. Vamos falar com o dia. Com o dia, a gente vai ter feito isso. A gente vai dizer que o dia, que tem a gente não conseguiu fazer isso. E a gente vai fazer isso. E a gente vai fazer isso. E aí 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 E aí